O Brasil inteiro se divertindo com a mocidade. Presidente, Paulo Viana Carnavalesco, Cid Carvalho, diretor de Carnaval, Ricardo Simpatia. O diretor de Harmonia, Rômulo Ramos, o intérprete, Davido Pandeiro. Enredo do Paraíso de Deus ao Paraíso da Loucura, cada um sabe o que procura. Número de alas, 36, são oito alegorias, 3 mil componentes e as cores, verde e branco. Vamos conhecer um pouco mais da mocidade de Padre Lidão. A mocidade é de 52. Ela foi fundada pelo time de futebol. Aí começou o futebolzinho, de 52 para 53. Esse time ser um time muito bom, não ter derrota. Eles comemoravam no Porto Chique, em forma de carnaval, em forma de bloco. E aí o time Vinho, que era o pai do Macumba e também o Rio, resolveu fazer a escola. O samba da mocidade para 2010 é um samba escolhido especialmente para abrir um desfile de carnaval. Alô, povão, agora é sério. Canta, mocidade, segura. A bonita mocidade está animada, quer esse título, quer desfilar no desfile das campeãs no sábado, que não faz isso desde 2003. A gente está com a comissão de frente já. E vamos falar um pouquinho dessa comissão de frente, Glenda? Vamos, vamos sim. Que está abrindo o desfile e ali é a porta do paraíso, não é isso? Pois é, essa comissão de frente é o paraíso mesmo que a gente conhece, viu gente? São anjos, os guardiões do paraíso, é o nome da comissão, né? E ela vem com a tarefa de abrir o desfile da mocidade com essa comissão de frente que vai representar o seguinte, através da dança desses 13 bailarinos que a gente está vendo, que são os anjos da guarda enviados por Deus para cuidar do portal do paraíso que está ali atrás, olha, que é a sua maior criação. Olha lá, olha lá, é a macieira, não é, Glenda? É, é a árvore do conhecimento. É a árvore do conhecimento que traz Adão e Eva. Só que não é o Adão e a Adão e Eva antes do pecado, com a inocência, Adão e Eva ainda criança. Eles sim são bailarinos, tem apenas 14 anos, né? A Luana Corrêa e o Gustavo Carvalho. Já vemos o primeiro casal de mestre Salle e porta-bandeira, Fabrício e Cristiane, trazendo a bandeira da mocidade de Padre Miguel. A roupa que eles estão trazendo, né, representando as aves do Jardim do Paraíso, com seres alados de exuberante plumagem, que ganham vida com a dança da dupla, que está realmente flutuando na avenida. São as baianas, as joias do Éden. E aí são as esmeraldas, né, Glenda? Que cravejavam um dos muros do Jardim do Éden, que simbolizam as glórias de Deus, né? Olha que beleza. A ideia da esmeralda ali, né? Na confecção da roupa das baianas. Aí o carro abre alas, o paraíso de Deus, que é o próprio Jardim do Éden, né? Que é retratado com a sua rica fauna e também com a flora. Olha a serpente. Essa serpente com todos esses movimentos. E o símbolo da escola, a estrela guia. A Sapucaí vai se deliciando com o samba da mocidade. Do J. Giovanni, do Zé Glória, do Hugo Reis, Davi do Pandeiro, Nego, vamos curtir letra e também ao som das feras da mocidade. A Sapucaí vai se deliciando com a sua rica fauna e também com a sua rica fauna e também com a sua rica fauna e também com a sua rica fauna. A Sapucaí vai se deliciando com a sua rica fauna e também com a sua rica fauna e também com a sua rica fauna. A Sapucaí vai se deliciando com a sua rica fauna e também 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 com a sua rica fauna e com a sua rica fauna e com a sua rica fauna de Prestes João, o Prestes João foi um lendário soberano cristão no Oriente, foi imperador da Etiópia e que era meio que uma espécie de professor da navegação Pois é, isso a gente estava explicando o seguinte que nessa época assim, na Idade Média, eram três possíveis paraísos, né? E a localização era o Oriente, na Índia o reino de Ofir, onde estavam os tesouros do rei Salomão e a África, Prestes João e ele escolheu justamente isso daí pra mostrar pra trazer aqui pra avenida E aí a gente vê o Calbert dentro das saco as africanas José Roberto e Elaine, é o segundo casal de Mestre Salle, porta-bandeira da mocidade Beija-flor, a Fênix Tropical A exuberância das aves tropicais maravilhou os europeus de tal forma que eles associaram o Beija-flor a Fênix do Éden Bíblico E chegamos então ao paraíso tropical Por muito tempo, né Glenn? Acreditou-se que só existiam três continentes, Europa África e Ásia Eles fariam parte da herança que não é deixou para os seus filhos Porém, olha só, segundo o enredo, a América foi descoberta e a igreja logo tratou de confirmar a teoria O novo mundo, na verdade, era o Éden perdido Tatiana, rainha da bateria E a Tatiana está vendo de guerreira amazônica A gente está vendo a madrinha de bateria Elza Soares Está estreando a frente da bateria que está fazendo todo esse movimento para você em todo o Brasil curtindo aí o Davi do Pandeira e o Nego Os intérpretes Eles são bem parecidos, a diferença é assim, a distância é na altura É difícil, é na altura, é difícil saber Se olhar rapidinho, pode errar O paraíso da cobiça No final do século XVI, despertou a furiosa cobiça europeia Os salões eram decorados com pedras preciosas e até animais, como araras, onças pintadas valiam muito no mercado europeu Valiam e valem, né? No período joanino, nosso ouro encheu os cofres portugueses e bancou farras na cobiça Dom João VI Leandro Rassum O Leandro está arrebentando ali de Dom João Está se acabando ali Garça, a cinco, agora arara a dez Por quê, né? Outra bela espécie nacional ameaçada que está estampada nas nossas cédulas é a arara Ela é retratada na nota de dez reais E aí? Rico Leão A vinte reais Exato, agora já vi as notas Os animais que estão nas nossas notas E a nota de cinquentinha? A onça pintada É a pinta da onça, o nome da ala Bom, e fechando aqui, né? As nossas notas É A nota de cem E aí vem o paraíso fiscal, né? O dinheiro acumulado por alguns brasileiros muitas vezes de forma ilegal Encontrou em locais fora do país um repouso tranquilo sem taxas ou descontos E essa alegoria, né, Glenda? Ela mostra justamente isso É um grande paraíso fiscal repleto de moedas de ouro e notas de real sendo literalmente lavadas por poderosas máquinas e borbulhantes banheiras em plena avenida Máquinas de verdade A atriz, a Miriam, está grávida de seis meses E agora? Um dia de princesa A vontade de ser eternamente jovem eternamente belo também alimentada por muitos, né? É legal ser bonitão pra sempre, né? Mas é legal também saber envelhecer, né? Sem dúvida Bom, e pra fechar uma grande alegoria retratando essa Paraíso afual, né? Voracidade pelo consumo, né? E assim como as máquinas de lavar roupa são carros e motos de verdade mesmo E a parte de baixo dessa alegoria, né, Glenda? É como se fosse um quarto de motel pra representar um outro paraíso que é o paraíso do prazer Paraíso de verdade Depende e chega pra lá Hoje eu quero essa barra Aí nessa alegoria O paraíso da loucura é a folia É o carro, bom, pretende? É a estrela guia da escola, né? Símbolo da escola E nós temos o Alindo lá do lado esquerdo E olha aí a Beth Andrade A Beth Andrade marcou época no Carnaval da Mocidade Abrindo a escola Vinha sempre uma pergunta na avenida, né? Como estará a Beth Andrade, né? Exatamente E aí, olha O Fernando do lado direito O Alindo do lado esquerdo Dois dos maiores carnavalescos estão sendo homenageados nesta alegoria da Mocidade Do paraíso é a folia A folia do carnaval Lá é a velha guarda, olha Maravilha A verde e branco vai concluindo o seu desfile Altíssimo nível, Glenda Altíssimo nível Altíssimo nível Altíssimo nível Altíssimo nível Altíssimo nível